Ô Chiquinho da Montada, bom dia Chiquinho desse domingo! Bom dia meu amigo Jurandir, bom dia a toda a equipe! Ele é de a Montada, não sabe quem sou eu, nunca ouviu falar! Eles tem a cara de raparigueiro, viu? Ó o Chiquinho da Montada, vai cantar o que Chiquinho? Mulher sem coração! Mulher sem coração, é um negócio de Chiquinho! Bota logo aí a mulher sem coração pra o Chiquinho da Montada cantar! O Chiquinho da Montada, vai cantar o que Chiquinho da Montada, vai cantar o que Chiquinho da Montada! Pena dúvida, pois com os meus olhos eu vi, você com outro rapaz! Vai bem, seu povo! Pode arrumar suas malas, desocupe esta casa, que eu não te quero mais! Vai bem! Pode arrumar sua casa, vê se me deixar em paz! Não como ninguém, bimba de gelé! Mulher! E mulher sem coração! Coração é uma porra, tem um beijo andando aqui, quer ver? O Chiquinho da Montada, me pagou com a ingratidão, esqueceu! E quando eu te conheci, na esquina da Amargura, e eu lhe estendi a mão! Aê, esse aí foi o nosso Chiquinho, Chiquinho, qual que eu me assino da... E qual o telefone do Chiquinho, pra quem quiser fazer um showzinho? É 36, 36, 17, 32, lá é 88! Tá certo! Pode chamar que você vai na hora, né Chiquinho? Com certeza! Pois aquele abraço pra você, Chiquinho da Montada! E o meu empresário aqui, o Book Johnny, o Book Sátis! É o Book Johnny! Isso aí, Luciano, é todo bem! Gorno não, cão! Vai na retransmissora de Sobral, canal 18! Book Johnny! Que chamando é raparigueiro, Chiquinho!